A decisão que autoriza a rede social X, antigo Twitter, a voltar a funcionar no Brasil, é destaque no podcast Supremo na Semana. A repórter Amanda Mustafa tem outras informações sobre esse novo episódio. No podcast Supremo na Semana, são comentadas as principais decisões do STF, como a autorização para o retorno das atividades do X, que ocorreu depois que a empresa cumpriu todas as determinações judiciais e teve a concordância da Procuradoria-Geral da República. Rana Gomes explica. É importante dizer que quando se tem uma decisão judicial, ela deve ser cumprida na íntegra, para que aquele direito perseguido pela parte possa ser deferido, autorizado pelo magistrado, pelo juiz da causa. Aqui no caso, tinha uma série de determinações que foram cumpridas aos poucos, inclusive apresentar a parte, até apresentando uma certa resistência, e por isso houve a decisão judicial de manter o desbloqueio. Mas com cumprimento integral das condições, das imposições que o ministro colocou na ação, houve aí o desbloqueio e agora a gente espera o pleno funcionamento da rede a partir da liberação pela Anatel. O programa também aborda a decisão da segunda turma que revogou a prisão e encerrou uma ação penal instaurada contra um homem acusado de roubar uma loja. Por unanimidade, os ministros entenderam que a acusação, baseada apenas na identificação do acusado em um álbum de fotos apresentado pela polícia, teria que ser reforçada por outras provas. Revejam essas e outras decisões no podcast Supremo na Semana, disponível em vídeo no YouTube do STF e em áudio nos aplicativos de podcast.